Vamos se arrumar comigo para um evento super especial, hoje é dia de lançamento, coleção nova da Mindset junto com a C&A Gente, a peça chave do meu look vai ser essa calça maravilhosa Luz na passarela, que lá vem ela Acabei de retocar, o cabelo está loiríssimo, me deixa tá gente, amei, cortei também, vocês perceberam daí? Bom gente, a calça maravilhosa, do jeito que eu amo, vocês sabem que eu adoro esse modelo de calça Coloquei com um cropped canelado, que é da coleção BFF junto com o C&A Sabe que quando tem um cropped assim, vai rolar o que? Uma terceira peça, tá? Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês a sandália que eu vou usar Como a calça tem essas listras em azul marinho na lateral, vou usar essa sandália da Schultz maravilhosa, gente Ela é um saltinho confortável, super delicada, eu acho que vai ficar super estiloso aqui e vai me dar uma altura Eu sabia que isso aqui ia dar muito certo, gente, olha que lindeza Eu tenho 1,72 de altura, a calça é tamanho 44, tá gente? Ela só ficou larga na cintura, eu tive que fazer um ajuste aqui, umas pencezinhas Mas na lateral, ó, certinha, ela é uma pantalona, então é pra ficar mais solta Dá pra usar com tênis? Dá, mas eu quis usar um salto Agora vamos para os acessórios que também são todos da C&A Agora chegou a vez dele, a peça chave que faz toda a diferença aqui, gente Vai ficar muito chique este look Fala sério, esquece, gente, olha isso daqui Me diz se não tá perfeito Esse blaze parece que foi feito pra usar junto com esta calça Eu amei demais, mas não terminou Agora falta a bolsa A bolsa escolhida, eu não tinha dúvida que ia ser essa daqui, gente Me diz se ela não nasceu para morar neste look, gente Que coisa mais linda que ficou Ela é da Schultz, tá? Óculos de sol porque tá um dia lindo lá fora E vocês sabem que eu amo óculos, né? Porque traz mais estilo aí pro look Agora eu quero saber de vocês O que é que vocês acharam desse look? Usariam? Gostou? Se quiserem o link dessas peças É só me pedir nos comentários que eu envio, tá bom? Agora eu deixo lá que eu só vou me atrasar Beijo, fui! Não resisti Vem provar a coleção Da Mindset com a C&A Aguardem aí O provador tá um pouco falatório aqui, gente Porque tem outros meninos experimentando, tá? Então é isso, vamos lá O que eu achei interessante foi essa blusa E o vestido que tá no tecido de linho Então isso é ótimo, porque é respirável Então eles pensaram aí nessa época do ano, né? Que é bem quente, tão fresquinho E tudo coordena, tá? Primeira peça dessa coleção Esse vestido maravilhoso, gente Super elegante, chique Aquilo que eu falei pra vocês Respirável Esse aqui que eu tô usando é o tamanho M Eu senti que ele pregou um pouquinho aqui no quadril Ele tem um forrinho, tá? Ó, tem fenda E ele está perfeito Para o final de ano agora, né? Olha o look de Natal, gente Que você tá procurando Tava em busca de um vestido assim, midi, ó Sem manga, então Aquilo que eu falei, né? Perfeito pro verão Depois você vai usar muito Aqui eu super usaria pra essa época Com uma sandália dourada, né? Uma bolsinha também Mas vocês sabem que o azul marinho Com o vermelho Fica muito chique Olha isso Os acessórios que eu usei hoje Pra no look do dia Eu tô aproveitando aqui no provador, tá, gente? Essa sandália da Schultz E a bolsinha também Eu amei esse bichinho Ficou muito lindo Mais uma peça que eu achei icônica Foi essa saia Na risca de gi, gente Azul marinho Chique demais, né? E dá com tudo também Que é uma cor super coringa Eu coloquei com uma camisetinha branca Faltou um cintinho aqui pra arrematar, tá? Que eu gosto de trazer mais acessórios Quando tá bem básico assim Mas ela já é a produção completa, gente Muito linda Ó, vestiu super bem Essa daqui é tamanho 44 A única coisa é que ela ficou larga na cintura Por conta do quadril, ó Ficou certinho e a cintura larga O preço dela é R$229,90 Mas eu amei também Fica lindo com o vermelho, né? Só pra vocês verem a parte de trás Como que ficou certinha A camiseta é tamanho M Quem tá procurando o George? Gente, encontrei essa na coleção nova E ela é uma pegada utilitária, né, gente? Ela já traz estilo por si só Só que tem uma coisa Só tinha tamanho 44 aqui E olha como é que ela ficou arrochadinha, gente Teria que ser 46 Linda, linda Eu já quero essa bermuda Coloquei com essa blusa polo, né? Que tá super em alta também Acho que ficou lindo Principalmente com salto, olha Você desconstrói aquela peça mais esportiva Coloca com salto Olha como fica diferente Com essa bolsinha aqui, ó Óbvio que dá pra usar com tênis também, ó Ela ficou bem apertadinha Não é a proposta dela Ela é pra ficar mais solta, tá, gente? Ó, vocês conseguem ver aqui Mas é tamanho 44, tá? Então, teria que ser a 6 Eu não sei se tem a numeração 46 Eu acredito que sim Então, pelas minhas medidas Vocês vão conseguir saber Aí, tá? Eu vou pegar a 46 dela Pra ficar mais solta, tá, gente? Tá linda e super moderna Aí, a blusa foi tamanho M Ó, uma graça, galera Olha com salto, gente Como que fica lindo Ainda bem que nessa coleção Eles trouxeram peças em vermelho Porque a gente já consegue aí Pensar nos lookinhos Pro Natal Pras festas de final de ano Eu achei essa blusa linda Pra usar com uma saia branca Uma saia também, assim, nude Eu acho que fica super bacana E ela é bem fresquinha Por conta aí do tecido Conforme eu falei pra vocês E tem esse fit feminino, né? Ajuda aqui a marcar a nossa silhueta Por conta dessa divisão que tem aqui Eu achei muito fofa essa blusa Ela tem regulagem na alça, tá, gente? Ó, tem um lastexzinho Então isso é ótimo Porque traz vestibilidade, conforto E o que dizer desta calça? Bom, acho que vocês já me viram Falando dela por aqui É o modelo Copenhague Veste super bem, gente É o modelo reto, né? Que tem que ter no guarda-roupa clássica E o que que acontece? Eu tenho um 72 de altura, né? Vocês sabem E olha como é que ela ficou Eu tô de salto Tudo bem que não é um salto, ó Muito alto Mas, ó Vestiu muito bem E azul com vermelho Super combina, né? Azul do jean Super combina com vermelho Sem contar o azul marinho, né, gente? Olha como fica chique Tá vendo? Fica assim, um tom sobre tom Tudo na mesma paleta Amei Esse vestido não é da coleção Mas é o mesmo tecido da saia Então se você não gostou Não curtiu a saia Tem também Esse modelo Parece até um salopetezinho, gente Fofo, fofo Esse aqui é tamanho M Ele tem bolsinho Só que ficou curto, ó Ele é a proposta mais soltinha Pra mim teria que ser o G Até por conta da minha altura Mas olha o que que eu fiz aqui Eu fiz uma proposta com sobreposição Usando a t-shirt Pra mostrar pra vocês Que é uma peça super versátil Então você consegue usar assim, né? Pra quem não gosta muito De deixar muita pele E amostra Ele tem um decote quadradinho Então ficou super bacana aqui Ó Ficou curto, gente Teria que ser o G mesmo Ele é lindo Lindo, lindo Com saltinho, ó Azul marinho Mas daria pra usar Com t-nizinho também Pra ficar descolado Sabe? Amei Fofo Eu acho que vou pegar o G Ó O preço dele R$219,99 Eu já mostrei pra vocês É... Acho que foi o preto dele Aí agora no azul marinho, né, gente? É uma cor também super coringa Olha o que que eu tô olhando Tô colocando vocês pra olhar junto comigo As t-shirts da Mindset Vocês sabem que eu amo, né, gente? Tem aqui duas novas Olha isso Essa com a raquete Vai, assim, esportiva Tenista, né? E tem essa verdinha também, ó Já quero essas duas na minha mesa, gente Tem essa aqui do carro também Que é novidade, ó São super estilosas Moderninhas também E compõem perfeitamente chutes Principalmente em alfaiataria Sabemos que o tom Body Wellow Tá super em alta, né, gente? E olha o que que a C.A. fez pra gente Esse tamanquinho E esse tom de amarelo Bebê Amarelo manteiga, né? Com saltinho, gente Isso é perfeito Vocês sabem que eu busco Sapato assim, né? Que você fica arrumada Na postura Com saltinho confortável Tá cheia, ela linda Ela é trançada Então super delicada E feminina Obrigada Obrigada